E aí galerinha seja bem-vindo ao meu canal pessoal aqui hoje em jogando Call of Duty mobile acabei de instalar pessoal tá muito topa jogabilidade Tô conseguindo uma vez rápida, a habilidade tá boa eita, acessou ele, pelo menos levei um Nossa levei bonito ali em Oh trava não, ixi mali, que travando que tem em Nossa levei um H.S. bonito ali Enemio UAV escutado Que parece, bonito que se vê hein Carreira! Hum, já era também, hein? Eita, papai tá papapando tudo, hein? Ó, eu vejo o que foi cunhido. Ó, só nos HS. Que lindo, hein? Ó, não tá top, hein? Eita! Nossa, eu vejo! Que isso, que foi uma missada! Será que eu vou dar um 6 também? Bombardeado ali pessoal! Morre não? Ó, só HS! Outra HS, hein? Outra HS! Nossa, top demais! Reloadando! Reloadando, vem! Um pouco mais de cerca de 5 vezes. Que jeito! Morri! Snipe! Ixi! Que isso, é um arco! Nossa! Tirou no pé ainda! Wow! Estou no restante aqui Vámonos, 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 vámonos! Vámonos, 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 vámonos! Vámonos, vámonos! 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 Vámonos!